Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, se sinto dor é porque eu estou vivo, se estou vivo eu posso lutar, se posso lutar eu posso vencer, então não tem desculpa não, lute, lute até conquistar seus objetivos, se não vencer é porque a luta não acabou, e se tiver que morrer tentando, morrer lutando, esse é o caminho. Então, se sinto dor é porque eu estou vivo, se estou vivo eu posso lutar, e se posso lutar, então eu posso e vou vencer, beleza? Foco na missão, valeu!